Pai e filho, outra família linda neste programa tão gostoso. O que vocês programaram, Jacó e Jacózito? Programamos, Zenezito, uma música de Natal, que Natal sem mãe e sem leitoa e frango não é Natal, né? Não é Natal, não. Então, vamos dedicar a todas as mães, né, aquele feliz Natal e uma música de Natal que fala em mãe. Vamos lá, Zé. Cai a noite, Natalina, nascimento de Jesus. Toda a terra se ilumina, tudo é festa, tudo é luz, mas minha alma está vagando, na escuridão sozinha. Mais um ano que eu passo, meu Natal sem mamãezinha. Meio sofrendo, quanto tempo nem me lembro, quando chega o dezembro, todo ano é sempre igual. Enquanto o povo está cantando e festejando, eu chorando estou passando, sem mamãe, outro Natal. que amarga ironia, que meu coração me diz, todos sentem alegria, a cantar noite feliz. para mim é noite triste, a saudade é meu mal, a alegria não existe, sem mamãe não há Natal. Venho sofrendo, quanto tempo nem me lembro, quando chega o dezembro, todo ano é sempre igual. Enquanto o povo está cantando e festejando, eu chorando estou passando, sem mamãe, outro Natal. O povo está cantando,